Minhas caras, meus caros, a acusação, a denúncia oferecida por Wellington Divino Marques de Oliveira, procurador da República, contra o jornalista Glenn Greenwald, acusando de ser copartícipe do hackeamento de mensagens de Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol, é, antes de mais nada, ridícula do ponto de vista técnico. Mas não se esgota aí. Trata-se de um trabalho de intimidação da imprensa. E agora também é preciso verificar, e eu entendo que é o caso, se não se está cometendo um crime, a saber, crime de abuso de autoridade. E nós temos uma nova lei que trata desse assunto e me parece que chegou a hora da estreia. Por que eu estou falando isso? Porque, evidentemente, os elementos, eu li a denúncia, que o procurador arrola, né, na dita cuja, para acusar Glenn, são absolutamente insustentáveis. Para começo de conversa, um dos trechos que ele usa para evidenciar o suposto conluio de Glenn com os hackers, foi justamente usado pela Polícia Federal para evidenciar que Glenn não tinha nada a ver com aquilo. Ele era apenas o jornalista que estava num trabalho de investigação, não é? Ele não hackeou ninguém, não orientou o hackeamento. Nesse trecho que me refiro, vejam lá no meu blog, o Glenn está dizendo justamente que ele vai manter arquivadas as conversas para, eventualmente, no futuro, se acusado de ser co-partícipe da ação, ter como se defender. Tal era a clareza que ele tinha, e isso está evidenciado lá, de que, com efeito, ele não tinha nada a ver com aquilo, com o hackeamento. Agora, notem. Alguém está sendo denunciado sem ter sido investigado, sem ter sido indiciado. É uma agressão escandalosa ao devido processo legal, ainda que, ainda que, essa denúncia procedesse, não é? Mas, Glenn está protegido por uma liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes em uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, deixando claro que ele não deveria ser investigado, e que se tratava, qualquer ação diferente disso, se tratava de uma agressão à Constituição, não é? Que está ali, que tem como uma de suas garantias o sigilo da fonte. Ora, o que nós temos aí, então? Nós temos aí um trabalho de intimidação da imprensa independente, da imprensa livre. Qual imprensa independente? Qual imprensa livre? A imprensa que é independente também do Ministério Público. Porque a imprensa verdadeiramente independente, ela não é independente, ah, dos poderosos, dos empresários, dos bancos, dos políticos, ela também tem que ser independente do Ministério Público. A imprensa não pode ser porta-voz do Ministério Público. A imprensa não ajuda o Ministério Público a fazer o seu trabalho. A imprensa reporta as coisas. E se esse Ministério Público comete falhas, e se esse Ministério Público comete irregularidades, comete ilegalidades, e se essas falhas, irregularidades e ilegalidades chegam à imprensa, a obrigação é publicar. E foi o que fez o Intercept Brasil, e também os órgãos de comunicação, que a eles se associaram na divulgação dos diálogos. Sim, o meu blog está entre eles. O programa É da Coisa está entre eles. O que nós vimos ali? Nós vimos o então juiz Sérgio Moro, agredindo a lei orgânica da magistratura, os procuradores agredindo a lei orgânica do Ministério Público, a Constituição sendo violada em princípios fundamentais, a própria lei de delação. Há um conjunto de ilegalidades que foi cometido ali por procuradores e pelo juiz. E, curiosamente, até agora ninguém investigou nada, ninguém quis denunciar nada, nem mesmo a perícia quiseram fazer a respeito. Então, o que se está tentando fazer aí é criminalizar o trabalho da imprensa livre. Esta é, digamos, a metafísica Sérgio Moro. Aquele que vai a um programa de televisão e agredindo mais uma vez a língua portuguesa diz que as revelações todas eram bobageiradas. Quando alguém é obrigado, se bem que pode ser ignorância, apelar uma palavra que não existe para se referir a uma prática sua, provavelmente é porque essa prática sua é tão heterodoxa que nem a língua portuguesa tem a palavra que a designa. É claro que isso não vai prosperar. É claro que isso está diante de uma agressão a valores assegurados e a garantias asseguradas pela Constituição. Caso a denúncia fosse aceita em primeira instância, não passaria pelo Supremo. Agora que fique claro, mais uma vez, o Ministério Público ou uma facção do Ministério Público Federal se comporta como polícia política. Quem sabe o doutor Wellington Divino não devesse se juntar a alguns dos seus pares e propor assim a criação do Tribunal do Santo Ofício para punir jornalistas que não rezem pela cartilha do Ministério Público e que não sigam as diretrizes do Inquisidor-Geral da República. Eu me refiro, claro, a Sérgio Moro. Lembrando que este Wellington é o mesmo que denunciou o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, por suposta calúnia contra Moro por ter feito uma crítica ao ministro. Parece que para esses setores do Ministério Público, essa turma toda, a imprensa deve ter uma única posição de joelhos. aqui não vai prosperar. É isso aí. Uau!